Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que pode tornar o estado do Rio mais atrativo para novos investimentos na construção de data center, uma infraestrutura da economia 4.0 que possibilita o funcionamento ininterrupto de redes de servidores capazes de processar, armazenar, receber e fornecer dados. O objetivo da proposta do presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, é equiparar a carga tributária do Rio aos benefícios fiscais concedidos por estados como São Paulo e Espírito Santo, para que as empresas que atuam no setor de dados desenvolvam novos negócios no estado do Rio. Ainda de acordo com a proposta, a medida vai permitir ganho na arrecadação do ICMS, principalmente da energia elétrica devido ao funcionamento constante dos servidores e utilização em larga escala de ar-condicionado para resfriar os equipamentos, além da criação de postos de trabalho qualificados. O projeto também estabelece quais equipamentos devem ter tributação diferenciada. Foram apresentadas nove emendas à matéria, que retorna para a análise das comissões técnicas. E os parlamentares analisaram o projeto do ex-deputado Milton Rangel, que determina que estabelecimentos que comercializam medicamentos tenham um sistema de coleta de embalagens de remédios vencidos ou vazios. O local para o descarte desse material deverá ser adequado para receber essas embalagens e quem descumprir a norma poderá ser multado em torno de R$ 3.700. Essa proposta recebeu oito emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Outro projeto debatido pelos parlamentares é o que concede anistia a agentes penitenciários excluídos dos quadros entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2018. A medida se refere a agentes que foram punidos com atos administrativos disciplinares, mas foram absolvidos na última sentença judicial. O projeto do deputado Ratinho foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. E votado em primeira discussão, o projeto que propõe um regime especial de controle, fiscalização e pagamento ao contribuinte do ICMS que possui dívidas tributárias adquiridas de forma recorrente e premeditada, sem ações para quitá-las. A função do regime será impor o recolhimento do imposto de forma antecipada ou a cada operação ou prestação dos serviços. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. Também é aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a realizar convênio com instituições públicas e privadas de ensino superior para permitir que estudantes de psicologia e de serviço social realizem estágio supervisionado em unidades prisionais e nas unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Analisado ainda o projeto da deputada Tiaju, que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três diferentes colorações de bengalas longas, objetos utilizados por pessoas com deficiência visual. O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas, usadas por pessoas com dificuldade de locomoção. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Muitas pessoas, muitos cidadãos, não conhecem, desconhecem essas bengalas, o que significa as cores delas, essas bengalas. E vem aí trazer a diferença do grau da deficiência visual que aquele usuário possui. E se nós tivermos essa lei aprovada, que é uma lei de divulgação e de explicação do uso das bengalas, com certeza essas pessoas serão muito melhor atendidas, assessoradas, e caminharão melhor na sociedade com o apoio e a compreensão de todos os cidadãos que compõem a nossa sociedade. E aí E aí E aí Tchau, tchau.